Quero muito me dizer Tenho muitas coisas pra lhe falar Eu quero muito esquecer É tudo aquilo que você faz Só escute a minha voz E deixe ela te guiar Tá longe disso tudo Talvez outro lugar Quero muito lhe dizer Tenho muitas coisas pra lhe falar Quero muito esquecer É tudo aquilo que você faz Só escute a minha voz E deixe ela te guiar Tá longe disso tudo Temos outro lugar Pra onde vou levar Pra me escutar Pra onde vou levar Pra me escutar 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 Tudo Talvez outro lugar Pra me escutar Pra me escutar Pra me escutar Pra me escutar Além dele, tem o comentário musical do magnético Zé Fernando Cardoso. Já já a gente conversa com ele, mas antes vamos com mais som. Segue o baile aí, boizinho. Um, é dois, é um, dois, três, oi. Faz muito tempo que eu quero perder Nessa mania de beber Não me esqueça as noites que fiquei mal Eu teve tempo que fiquei parado Você viu pra ver que estava errado Não me esqueça as vezes que fiquei mal Você viu pra ver quem você era E você não era tão sincero Aquele tempo que fiquei parado Você viu pra ver que estava errado Não me esqueça as noites que fiquei mal Você viu pra ver quem você era E não quero mais saber Eu não consigo Eu não consigo parar de beber Ah, eu não consigo Eu não consigo parar de beber Eu não consigo Eu não consigo parar de beber E o Barceló no baixo Ah, eu não consigo, eu não consigo parar de beber Eu não consigo, eu não consigo parar de beber Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo Eu não consigo, eu não consigo parar Essa aí foi Eu Não Consigo com o Gabriel Boizinho Depois ele mostra outros sons dele pra gente Porque agora tem o comentário Do nosso parceiraço da rádio FM Cultura Zé Fernando Cardoso E aí Zé, qual é a boa hoje? Primeiro eu queria fazer uma pergunta pros caras Esse negócio aqui, esse instrumento Aqui tem nome, hein? Esse é o Polvo? É o Polvo, grande A cara tava me lembrando do Não sei se vocês vão lembrar disso Mas aquela banda de São Paulo dos anos 80 Que era uma gurizada de periferia Moleque de rua, os caras tocavam nos canos PVC Numas coisas O chinelofone, né? O chinelofone, cara, é espetacular, né? Chinelofone O A que te usa também É Cara, esse instrumento ele saiu Por causa dessa mangueira aqui Que é uma mangueira de piscina, né? Sim Oi? Sim Ah, tá, no microfone Aí Então, por causa dessa mangueira aqui Uma mangueira de piscina Tinha um caminhão de lixo Lixo seco E caiu a mangueira inteira na minha frente E eu Velho, que som é esse, cara? Sim E aí eu peguei aquela mangueira Cortei em dois E levei pra casa Fiquei fazendo som Depois eu descobri que Cortando ela Cortando e aumentando A gente tira as notas perfeitas, cara Maravilha Poisinho aí Além de multi-instrumentista aí, cara Constrói diversas engenhocas musicais aí, né? Sim, cara Tem até o baixo Que é o baixuxa Que é um baixo Cortador de grama Mas hoje ele não pôde vir Maravilha Valeu Vamos pro comentário, Zé Fernando Cardoso Então, cara Bom, eu vou falar aqui sobre Sobre duas bandas, cara Que lançaram Grandes discos No ano de 1979 Em setembro, tá? O que acontece, cara? O ano de 79 Ele, cara Ele não Quando se fala, assim Nos grandes anos, assim De lançamentos Da história do rock Geralmente o ano de 79 Não é citado Porque realmente tem anos Que tem clássicos E discos, assim Que foram De alguma forma Inovadores e tal Em outros anos Com maior abundância Mas em 79 Tem uma coisa interessante Que é o seguinte, cara É mais ou menos O ano do pós-punk, assim Não é o ano que Vamos dizer assim Que começam a aparecer Os primeiros discos Dessa cena Que vai se distanciando Um pouco do punk Embora seja da mesma galera E tal Mas apontando Para outro caminho Mas tem discos fundamentais Naquele ano Eu vou falar o primeiro Esse disco Que fez 45 anos No ano passado Que é o disco de estreia Da Gang of War O Entertainment E qual é a jogada, cara? Eles Realmente Eles eram Digamos assim Bons músicos Mas eles não eram Nenhum virtuosos Porque senão Não estariam Não seriam Um egresso Dessa cena punk Entendeu? Mas eles apontavam Para um outro caminho Não era uma coisa Simplesmente Rock garageiro De 1, 2, 3, 4 Como a história Dos Ramones Ali e tal Aquela Tosqueira Dos Pistols E tal Eles tinham Até uma certa Digamos assim Algumas Esses caras Dessas bandas Por exemplo Das duas Que eu vou mostrar aqui A Gang of War São duas bandas inglesas O Gang of War Estava aparecendo ali No vídeo É justamente O single de estreia Que é Damaged Goods Que está nesse disco O single foi lançado em 78 O album em 79 Eles tinham Uma certa Digamos assim Sofisticação intelectual Porque os caras Eles não eram Exatamente proletários Como os Pistols Como os Ramones E tal Não sei o que Enfim Então eles têm Todo um trabalho Vamos dizer Teórico E tal O Gang of War É uma das bandas Se não há banda Mais politizada Da história Do rock Sem a menor sombra De dúvida E qual era a jogada Deles Eles tinham Uma espécie Eles faziam Uma espécie De funk Punk Uma levada Sincopada E tal E letras Absolutamente Politizadas Como eu falei Falavam de alienação Falavam da questão Da Irlanda do Norte E coisa e tal Criticavam o consumismo A mídia da época E o principal Cara da banda Que infelizmente Já morreu A banda existe ainda As duas foram fundadas Em 76 Mas a Gang of War Tem uma Traitorialidade mais errática Ela está na quinta Existência Vamos dizer assim O cara que é o mais importante O Andy Gill O guitarrista morreu Qual era a diferença dele E nisso ele influenciou Uma cacetada de gente Ele não era O guitarrista No estrito senso E coisa tipo De fazer riffs Que são absolutamente Memoráveis Ele fazia intervenções Ele era quase Como uma guitarra Percussiva E o som dos caras Ao vivo Especialmente Eles faziam muito barulho Oi Tu está brincando Em São Paulo No Festival da Cultura Inglesa Quando foi isso? Cara faz um tempo Com o Andy Gill Ainda não Com o Andy Gill Ainda não O Andy Gill morreu em Eu não sou muito conhecedor Morreu em 2020 O Andy Gill Faz mais Que dois Faz mais Cara Inclusive eu estava conversando Com um amigo meu Na grade Do lado do público E ele falando Cara Parece o baixista Dos Pistols Está louco Vai ser Não cara É Era E era o baixista Dos Pistols O Glenn Matlock Ele mesmo Batemos papo Com ele Cara Muita gente Inclusive estava com o Supla Naquele dia Tu vê só Tu vai falar do primeiro Do The Police Também de 79 Pois é Não O The Police Vai ficar com uma outra Cara Esse ano tem O primeiro Do Judd Vision Tem o O Disco da Lata Do Pio Enfim Tem uma série de discos Cara E o outro Esse aqui Não é o disco de estreia Mas é o terceiro De uma banda chamada Wire Que também é formada Em 76 Eles O Gang of Four É de Leeds O Wire É de Londres Está na sua terceira Formação Vamos dizer assim A formação Chegaram várias Várias mudanças Mas terceira existência Eles acabam Voltam A parada deles É que é o seguinte No segundo E no terceiro disco Eles começam A Enfim Botar uma série De efeitos Eu acho que Tem uma faixa aqui Que eles tocam uma coisa Que se não é isso aí É parecido com isso aí O polvo Porque é um som Muito esquisito Eles começam A misturar um monte De Experimentalias Meio influenciado Pela ambience Do Brian Nino Oi? Não é aquele sample Que o bonde do tigrão pegou Talvez Pode ser É, cara Justamente eu ouvi isso aí O meu Deve ser tipo isso aqui mesmo Pode ser E veio o bonde do tigrão E sample é isso E populariza no Brasil Eu conhecia pelo bonde do tigrão Não, então assim Eles começam A juntar Manipulação de tapes Instrumentos esquisitos Sintetizadores E o som vai ficando Cada vez mais sombrio Esse disco do Wire Então Que é o 154 Ele tem esse nome 154 Porque Aquela altura do campeonato Eles tinham 154 shows Feitos até então Inclusive ao contrário Do pessoal da Gang of War Eles saíram da inépcia Partiram da inépcia Instrumental total Eles não tinham Nenhuma 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 Experiência musical anterior Então nesse aspecto São duas bandas Que vão Apontar para um caminho Mais experimental Mais artístico Entre aspas Como os Talking Heads Nos Estados Unidos Então enfim Se vocês puderem Conferir as duas bandas Wire É o 154 Os dois primeiros Disso são muito legais Também E a Gang of War Que é o Esse disco Que completou ontem 45 anos O Entertainment Pô cara Tu teve sorte Eu queria ter visto essa banda Algum dia na vida Não sei se você Também Foi um festival muito legal Foi um cachorro grande Tocando The Who Que é uma pica Desgraçada Tocar a bateria Do Keith Moon É Quase morri naquele dia E teve o O guitarrista Dos Arctic Monkings Também Foi bem legal Maravilha Vamos conferir mais uma Boizinho Vamos Essa aqui é uma faixa Instrumental Uma faixa para bateristas Que Tem no meu disco Super Ultra Mega Drums Quantas bateras Tu botou aí Seis baterias É bom ouvir com fone de ouvido Que Ela começa com a bateria ao contrário Depois entra uma normal Depois começa Outras Trabalhando no estéreo Falando em pica De tocar bateria Essa ficou com a Milena Essa é a Milena Minha baterista Bora Altyaz Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala um pouquinho dessa relação, onde é que vem aí o diálogo com essas outras linguagens. Quando eu era criança, minha mãe botou curso de arte e tal, e eu sempre fiz alguma coisa. Ó, tá aí a capa, né, só a pintura, a traça também, a traça também, o encarte também é pintado. É muito legal. Então, cara, isso aí ficou meio apagado, assim. Sempre fiz rezeio em alguma coisa. Mas na pandemia, velho, eu fui muita tensão. Além de estar trancado em casa, eu tive um problema familiar também. E isso causou uma tensão absurda. Mas um dia eu tava na rua e passei por uma... na rua de máscara, de máscara. Passei por uma tela em branco, gigante, rasgadinho. Cara, vou pintar, vou inventar de pintar. E peguei tudo que eu tinha em casa. Não tinha tinta, né? Graxa de sapato, tudo que eu podia pegar e botei nessa tela. E aí, cara, ficou exatamente como eu imaginei, como eu queria que ficasse. Ah, tem alguma coisa aí. E aí comecei a pirar na pintura. E coisa que me salvou na pandemia, porque eu vendi vários quadros na pandemia que me salvou. Não tinha show, né, cara? A vida de músico já era. Não só de músico. E esse trabalho aí de construir instrumentos. E não instrumentos também, né, cara? Porque o álbum aí tem outros sons aí, né, velho? Tem, cara. Inclusive, esse aqui é o polvo, né, como eu já apresentei. Tem o baixo também que eu fiz. E botei tudo isso nas músicas. Eu sempre quis fazer isso. Sempre quis fazer doideira. Fazer som inusitado. De usar o corpo também pra fazer música. Usar uma lata. Tudo que fizesse barulho, né, cara? E eu consegui botar isso no disco. E é bem nítido. Inclusive, a música não consigo que eu toquei aqui. O início é bem nítido. Esses instrumentos aí. Sempre pirei nessa coisa. E, cara, deixa eu voltar só nas artes plásticas. Vai lá. Que a ideia é todo o show que eu fizer de... Agora, o show de lançamento vai ter uma exposição dos meus quadros. Então, tem uma interação total com todas as minhas artes. Então, tem exposição logo depois do show. E quem quiser adquirir... Só pode adquirir. Então, pode adquirir também pelo meu Instagram. Vai no inbox lá. Tem ali os stories que tem... Reels. Que tem os quadros ali. E, cara, também outra coisa que foi uma piração foi o promo do disco. Será que dá pra mostrar aqui rapidinho? Sim, sim. Vai lá. Tá aí a caixa de sapato? Outra obra visual aí, né? Do Gabriel Boizinho. Com a Camila, que fazia o meu irmão, que faz a arte gráfica, né? Deixa eu ver aqui, Neni. Traz aqui pra nós. Abre depois, abre depois. Tem um tênis na capa, né? Então, é uma caixa de sapato que tu abre e tem sonhos dentro, né? Pode abrir. Mas, é a nuvem, né? Dos sonhos. E pode tirar o que tem dentro aí. Bacana, bacana, Boizinho. Pode mostrar o que tem dentro aqui? Abre pra mim, por favor. Isso aqui é junto com a Belivia, que é o gin do disco, cara. É um gin fabuloso. Gabriel Boizinho. Mas esse aí tu não fez? Oi? Esse tu não deixou. Esse eu não fiz, cara. Mas, eu indico. Mas tá em tempo ainda. É um gin feito de pinhão, cara. Que legal, velho. E ele tá à venda também. Quem quiser comprar esse kit aí, só mandar o inbox ali no Instagram. Não sei se eu posso fazer essa propaganda, mas já fiz. Já fiz. Vai. Vou tomando ele aí aqui enquanto tu, então, fecha a fatura aí pra gente. O radar desta terça vai chegando ao fim. Se tu chegou agora, te liga na nossa reprise às 11 da noite. Se quiser rever, além dessa, todas as outras edições do radar, é só conferir a nossa playlist lá no canal da TV no YouTube, tá bom? A gente encerra, então, em grande estilo com mais uma do Super Ultra Mega Gabriel Boizinho. Valeu, beijo. Até semana que vem. Dali. Essa aqui é uma música que tem participação do Luiz Wagner, guitareiro. Que foi um grande brother meu. Um dos maiores guitareistas do Brasil. E conjunta com o Pedro Pelotas e Luiz Wagner. O nome dela é Olhos Vendados. Sempre fiz as coisas do meu jeito Achei que não havia outro caminho Eu tinha medo de olhar pros lados Eu percebia o quanto estava errado De olhos vedados Eu podia ver A vida acontecer